Hummm, Jô Soares partiu em 2022, eterno apresentador, entrevistador, humorista da TV brasileira, pois é, ele deixou saudade. E deixou 80% de sua herança para sua ex-mulher, Flávia Pedras, com quem ele foi casado de 1987 até 1998. E tem um detalhe que muita gente não sabe. Flavinha, como é conhecida, hoje é casada com a cantora Zélia Dukan. As duas estão juntas há seis anos e formalizaram a união estável em 2021. Elas moravam juntas no apartamento da Design Gráfica em São Paulo desde o início da pandemia, março de 2020. Foi quando a cantora, que é carioca, morava num super apartamento no bairro da Urca, no Rio, decidiu se mudar para São Paulo. Mesmo separada do apresentador Jô Soares, Flavinha, como era citada carinhosamente por Jô, preferiu nunca se afastar. Foi uma separação que não deu certo. Estamos sempre juntos, disse Jô, numa entrevista em 2018. Pois é, Flávia era tão amiga, tão querida de Jô Soares que herdou 80% de sua herança, inclusive o apartamento de luxo, um duplex tão falado em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Os outros 20% da herança de Jô Soares ficaram para uma outra amiga e quatro funcionários. Curte, comenta, compartilha. Já sabia dessa? De onde você fala e quando você fala? Flávio social, tchau, tchau.